Fala galera do YouTube, beleza? Evandro Santos na área mais uma vez. Galera, canal Vivendo na Roça. Estou aqui na roça de Cacau Cronado, PS319. Eu já estou mostrando alguns detalhes para vocês dessa roça, beleza? Se inscreva, deixa seu like, compartilhe. Bora para o vídeo aqui. Então galera, estou com o meu parceiro aqui. Fala galera, Nailson Souza. Isso. Galera, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Nailson, explica para a galera que nós estamos no fim da safra, que tem pouco cacau aqui por isso. Que foi dado um apódio, um tratamento nessa roça para estar produzindo mais cacau ano que vem. Vamos mostrar para a galera aí. A gente está no meio de dezembro, praticamente é final de safra. Pode ir falando. Certo? Final de safra, mas cacau Cronado não tem para dele. Fica pouco, mas não acaba. Então vocês podem estar analisando ainda. Fim de safra, vocês podem estar analisando que tem muito cacau. E foi feito uma poda radical aqui, ótimo. De limpeza, ótimo. Essa roça ficou bonita, a roça ficou ótima. Aí é uma poda de produção, né? Para a próxima safra vai produzir bem com o efeito dessa poda. Então, assim, vocês podem estar analisando que como é fim de safra tem muito cacau ainda, certo? Então, ele está cuidando bastante da roça aqui e está respondendo bem, né? Quem cuida bem, o cacau responde. Qualquer setor que cuida roça de cacau, graviola, cuidou no padrão, meu irmão, é só produção. Então, você pode estar analisando aqui que daqui a dois anos essa roça aqui vai estar estouro. E aí galera, rapidinho aqui, né? Galera, já vou antecipar para vocês, tá? Vamos gravar um vídeo nessa roça depois, quando ela estiver com a produção na época, né? Uma produção top. Vamos mostrar aqui em primeira mão para vocês, tá? Já vou antecipando aqui para a galera que nos acompanha, que nos assiste, canal Vivendo na Roça. Falar assim, ah, a roça do cara está pura e tal, beleza. Comparado o cacau, como é um cacau carregador aqui, galera, é o PS319, tem alguns cacau pelo meio também, né? Mas, para vocês entenderem melhor, né? Para vocês acompanharem melhor, vocês vão ver quando esse cacau estiver aqui. Agora nós estamos no final da safra. É, filho. Dezembro de 2021 e tal, a roça foi podada agora. Então, ela vai dar aquela recuperada top e ela vai vir com toda a força do mundo. Então, a gente vamos estar mostrando nessa época para vocês o cacau aqui, né? Como que ele vai estar bombando e bombado, tá galera? Então, esse vídeo aqui é só para mostrar para vocês. Um detalhezinho, galera, que é importante falar. Essa roça deve... deve não. Essa roça tem média de sete anos de idade, tá? Sete anos. Sete anos e ela tinha bastante cacau esses dias atrás aí. Esse vídeo, né? Mas tinha cacau demais, galera. Tinha não, ainda tem. É porque a gente está andando só esse pedacinho aqui. Mas, se você for ver, tem bastante cacau. Como a roça é grande, a gente não vamos percorrer ela inteira, mas... Tem cacau, galera. Muito cacau aí, né? E ano que vem... Ela promete aí... Daqui a seis meses... Estabelecer bastante, porque está sendo bem cuidada. Daqui a seis meses ela está bastante se birrando, né? Está vindo uns birrinhos, mas é pouco se birra temporando. Mas a safra mesmo começa de fevereiro, março e de antes. E nós vamos mostrar aqui, galera. Em mão, em primeira mão para vocês... Acompanhar aqui para vocês verem, né? Nós estamos no Baixo Sul da Bahia. Município de Venceslau, Grimarãe, tá? Aqui a pegada é essa aqui. Então é isso, galera. É um vídeo curto aqui, só para dar uma mostrada para vocês aqui. Roça Cacau Cronada, PS319. Sete anos de idade. E se vocês olharem para lá, bastante que é acalmaduro, tá vendo? Então, a roça do homem está top demais, está filé. E é isso, galera. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem. E bora partir para o próximo. E aí E aí E aí